Eu não entendo por que meu sangue feve nas veias Quando te encontro me perco todo Eu não entendo por que seu olhar me incendeia E se me toca eu fico bobo São seus cabelos castanhos Esse olhar de mel que me faz viajar Às vezes me sinto estranho Quando eu não te vejo e saio louco a te procurar Eu posso até me perder Tentando te encontrar Mas o meu coração não desiste, vai anotar Não dá pra esconder Tendo me controlar Te quero a todo instante Um minuto é bastante pra dizer que eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você São seus cabelos castanhos Esse olhar de mel que me faz viajar Às vezes me sinto estranho Quando eu não te vejo e saio louco a te procurar Eu posso até me perder Tentando te encontrar Mas o meu coração não desiste, vai anotar Não dá pra esconder Tendo me controlar Te quero a todo instante Te quero a todo instante Um minuto é bastante pra dizer que eu amo você 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 Eu posso até me perder Tentando te encontrar Mas o meu coração não desiste, vai anotar Mas o meu coração não desiste, vai anotar Não dá pra esconder Tendo me controlar Te quero a todo instante Um minuto é bastante Eu amo você 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 Eu amo você